Olá, amigos da TV Mundo Maior! Confiram os eventos da nossa agenda cultural desta semana. Terça-feira, dia 5, às 3 da tarde, ocorre palestra com Sebastião Cadilli em comemoração ao Dia das Mães. O tema do encontro é Maria, a Serva do Senhor, e será exposto no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro. Quinta-feira, dia 7, às 7 da noite, tem palestra com Anselmo Pereira. O tema é o Dia da Arte Espírita, e ocorre no auditório da Câmara Municipal de Goiás, em Goiânia. Domingo, dia 10, tem Macarrão da Mama, do Grupo Espírita Arte Mediúnica, em São Paulo. O evento, que ocorre todo o segundo sábado do mês, conta com maças e várias opções de molho. Para participar desta festa, é só contribuir com 40 reais. E agora, aqui vai a nossa dica. Neste sábado, dia 9, ocorre o Prefecefe 2015, para esquentar o Festival de Canção e Encontro da Arte Espírita de Franca. O tema desta edição é Experienciar para Evoluir, Amor, Arte e Responsabilidade. E contará com apresentações musicais no Teatro Judas Iscariotes, em São Paulo. E os ingressos custam apenas 5 reais. Se você não conseguiu anotar ou tem alguma sugestão de evento, entre em contato conosco pelo e-mail agenda.tvmundomaior.com.br Ou você pode encontrar estes e outros vídeos no nosso canal do YouTube. Aguardo a sua visita, um grande abraço e até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto